Música As imagens que vocês estão vendo é de uma residência que ficou totalmente destruída na manhã do último domingo aqui no Jardim Nossa Senhora, na cidade de Paranavaí. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros da cidade de Paranavaí, aqui neste local que nós vamos mostrar para você, haviam duas vítimas, um senhor e uma senhora que saíram ilesos. Vou pedir para que o Adriano me acompanhe, para que nós possamos mostrar o que sobrou desta residência. Pode chegar para cá, Adriano. A gente já chega aqui, apesar de hoje ser um dia posterior, nós já sentimos muito cheiro de fumaça aqui no local. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês o teto, tipo o que o Adriano filme ali, focaliza ali o teto para a gente. O teto da casa com a quentura das chamas acabou despencando, acabou caindo. De acordo com informações preliminares do bombeiro, como eu disse, aqui no momento do incidente haviam duas vítimas, um homem de 84 anos e uma mulher de 82. Quando a equipe chegou aqui no local, as vítimas já haviam sido retiradas por populares da residência. Essa é a residência que tem aproximadamente 80 metros quadrados. E aqui onde nós estamos, quando os bombeiros chegaram, estava totalmente tomado pelas chamas. Vou pedir para que o Adriano vá ali na frente, possa mostrar para a gente. Esse é um dos cômodos da residência, como você pode ver. Nós vemos aqui a fiação, até o Adriano mostrando aqui, a fiação que ficou totalmente destruída. Enfim, um prejuízo tremendo. Nós conversamos com uma senhora, que ela é moradora aqui, vizinha a esta residência. Ela contou o que ela presenciou nesta cena, nessa ação, nesse resgate desses dois idosos aqui nessa casa que ficou totalmente destruída pelas chamas aqui no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Paranabaí. Vamos acompanhar. O que eu encontrei foi assim, muita gente, eu moro a uma quadra daqui, muita gente e o fogo já estava bem alto e eles já tinham saído, é um casal de idosos, já tinham saído e o fogo, muito fogo, muito fogo. E essa senhora, ela acendia a vela num altarzinho ali. E aí ela foi para a cozinha, para fazer o café dela. Aí nisso a vela caiu e foi queimando. Foi muito triste, eu saí daqui chorando. E ela estava até só enrolada com o lençol, fui na minha casa, peguei uma blusa, uma blusa que eu tinha lá, grande, que não servia para mim, que eu ganhei, dei para ela pôr. O importante é ele, esse negócio de matéria, isso não importa. O importante é a vida deles, né? Bom, aqui como vocês podem perceber, nós temos aqui as marcas do incêndio, as marcas estão na parede e esse aqui era o banheiro. Vou pedir para que o Adriano venha aqui, pode chegar aqui Adriano, para a gente mostrar aqui o banheiro. Até o Adriano tem até um pouquinho de dificuldade para andar aqui no meio dos destroços, mas olha só o banheiro. E o que chama a atenção também, né? É que esse casal, eles possuíam uns animais. Era uma calopsita, tinha também um louro, né? E a imagem é impressionante. A gaiola, totalmente incendiada, infelizmente, os animais não conseguiram se safar, o pessoal não conseguiu retirar os animais. Mas olha só o estrago que ficou no banheiro desta residência. E aí, eu chamo a atenção aqui para o tamanho dessas chamas, né? Pela quantidade de estragos que ocasionou esse incêndio. Aqui do outro lado, aqui seria a cozinha. Aqui seria a cozinha. Também ficou totalmente destruída, como vocês podem ver. Ali nós temos, ali o Adriano vai mostrar para vocês, nós temos um fogão, telhas em cima do fogão. E o cheiro, o cheiro de fumaça, né? É muito grande aqui. A gente está sentindo um cheiro muito forte. Aqui vocês podem ver outra gaiola, desse lado aqui. Nós temos também outra gaiola. Possivelmente, ali temos uma calopsita ali, ó. Possivelmente também o animalzinho não conseguiu sair, né? A nossa equipe conversou também com um rapaz que foi fundamental para esse salvamento. O rapaz que quando viu que a casa estava em chamas, ele entrou no local e ele visualizou toda aquela situação dentro dessa residência e ele conseguiu retirar ele, como mais alguns populares aqui, vizinhos, conseguiram retirar esse casal com vida, apesar desse cenário que você está acompanhando aqui. Vamos acompanhar um relato emocionante desse rapaz, que com certeza foi um super-herói. Eu cheguei, o portão trancado, e não sei de onde que eu tirei forças para arrebentar esse portão. E quando eu entrei para dentro, o fogo já estava se alastrando ali pela sala, a senhora e o senhor aqui já arrastando ali pelo chão, e foi assim, não tem nem explicação, né? Não sei de onde eu tirei forças. O homem, eu consegui pegar ele no colo, trazer para cá. Quando eu voltei para pegar a mulher, ela já era bem pesada, já tinha um rapaz que me ajudou, não sei nem quem que é esse rapaz. Ele me ajudou a trazer ela e colocar aqui, e graças a Deus, conseguimos evitar uma tragédia maior, né? São relatos emocionantes deste incêndio que ocasionou todo esse estrago que você viu na matéria. Bom, agora a família está se movimentando e agilizando uma vaquinha solidária para tentar reconstruir novamente o que foi perdido, muita coisa aqui, nesse incêndio, aqui na cidade de Paranavaí. Com imagens de Adriano Rodrigues, repórter Rodrigo Lucas, para o Paranavaí em Destaque. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.